O encerramento do 14º Encontro Regional do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás reuniu autoridades na Assembleia Legislativa na capital, entre elas o governador em exercício Daniel Vilela. O evento teve o apoio do Governo do Estado, a Lego, Ministério Público, Prefeitura e Câmara Municipal de Goiânia, a GM, FGM e a União dos Vereadores de Goiás, o VG. Durante dois meses, o Tribunal promoveu os encontros no interior para orientar prefeitos e vereadores sobre prestação de contas no último ano de mandato. O governador em exercício Daniel Vilela elogiou a atuação do TCM junto aos municípios. Bom, eu tenho sempre destacado nesses eventos do Tribunal de Contas, essa mudança de paradigma, principalmente sobre a liderança e presidência do doutor Joaquim de Castro. Hoje é um tribunal extremamente colaborativo com os municípios, que sempre procura orientar as boas práticas no sentido de alcançar a eficiência do gasto público, do gasto com qualidade. E, naturalmente, esse ano, em razão das eleições, se faz necessário também deixar bem claro a legislação pertinente para o momento eleitoral. Garantindo equidade nas disputas eleitorais e também garantindo a execução fiscal dos municípios da forma adequada e de uma forma que também não desequilibre ou possa ter ações que possam facilitar para os atuais gestores públicos municipais. Então, a gente vem aqui também para reconhecer o papel do Tribunal de Contas dos Municípios perante os nossos municípios e, ao mesmo tempo, para reconhecer e dar mérito aos municípios que se destacaram na gestão fiscal ao longo do último ano. Para conscientizar, tanto o prefeito como o vereador e o gestor, de um modo geral, a importância que é a finalização de mandato, para que possa cumprir a legislação, para que possa ter uma eleição justa e equilibrada e também a sociedade poder entender e compreender a ação do gestor público, para que ele possa cada vez mais implementar as suas ações, que vai ao encontro daquilo que a sociedade espera, que é eficiência, eficácia e a boa aplicação do dinheiro público. Então, o Tribunal quer justamente isso, fazer com que o gestor possa cada vez mais se capacitar, aperfeiçoar as suas ações e quem ganha com isso é a comunidade. Então, é esse momento importante de renovar essas cautelas, essas normas necessárias, para que a gestão pública possa ter o seu final com a prestação de contas da sociedade e com a tranquilidade também do próprio agente público que se preocupou em bem gerir o patrimônio público. Hoje, nós encerramos com chave de ouro mais um ciclo de encontros regionais, que foram marcados exatamente por isso, pela aproximação entre o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas e os gestores públicos. Sempre nesse objetivo de orientar, de capacitar, porque a maioria dos gestores, nós sabemos, e a maioria absoluta, possuem boa fé, possuem boa vontade, querem acertar. Então, o Tribunal e o Ministério Público de Contas são parceiros desses bons gestores. Então, o TCM é um órgão moderno, exemplar e parceiro dos municípios, que faz com que a entrega dos resultados dos municípios seja muito melhor para a sociedade, seja na área da cultura, da educação e da saúde. Então, quero aqui parabenizar ao Tribunal de Contas, na pessoa do presidente Joaquim, a todos os conselheiros e a essa oportunidade de estar cada dia mais qualificando os nossos presidentes, os nossos assessores, os vereadores, para estar cumprindo aquilo realmente que a população espera. Uma gestão simples, humilde, com bastante transparência, que é o caminho de... Olha, cada vez a gente tem que agradecer ao presidente Joaquim. É um parceiro dos municípios e isso vai nos ajudar bastante, principalmente aqueles que estão saindo, para fazer um fechamento correto, para poder dar um acompanhamento e até mesmo orientar aqueles que vão entrar. Então, agradecer ao TCM, agradecer ao presidente Joaquim, que tem sido, se demonstrado sempre, um parceiro dos prefeitos em todas as ocasiões. Durante o evento, o procurador regional eleitoral de Goiás, Marcelo Santiago Rolf, falou sobre eleições equilibradas. O tribunal hoje exerce um papel muito importante na formação dos gestores, na educação, um papel pedagógico, visando garantir efetividade nas políticas públicas que são concebidas para atender a população na área de saúde, na área de educação, na área de assistência social. O Ministério Público também tem essa visão. Nós não queremos ser um estorvo para os candidatos, nós não queremos atrapalhar o curso das eleições. Queremos dar nossa contribuição para que ela se desenvolva de maneira transparente, de maneira clara, de maneira equilibrada. O deputado federal Zacarias Calil fez palestra sobre a primeira infância no Brasil, mediada pelos conselheiros Daniel Goulart e Volcenor Brás. Auditores de controle externo do TCM falaram sobre prevenção à corrupção, inelegibilidade e responsabilidade fiscal no último ano de mandato. O professor Sami Age, ex-juiz de direito, ex-delegado e com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, tratou das 5 áreas da vida das pessoas na administração pública. A partir do momento em que eu estou bem, eu posso tratar os outros bem. Quem está curado pode ministrar cura, quem tem sabedoria pode ser sabedoria na vida de alguém. Quando eu tenho um servidor que está bem consigo mesmo, que passou a ter um equilíbrio na sua vida, esse servidor vai atender o cidadão de uma forma muito mais polida, cortês, solícita e, portanto, eficiente. Durante o encerramento do 14º Encontro Regional, prefeitos e presidentes de câmaras foram premiados pelo TCM por atender os critérios da Atricom, a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, na transparência, nas categorias prata, ouro e diamante, que ficou com o presidente da Câmara de Itapaci, Sebastião Gomes. É uma conquista para o município inteiro, né? É a primeira vez que isso acontece no nosso município, desde que as coisas lá nos mandatos passados eram bem obscuras, mas como vem esse mandato, a gente deixou bem claramente para a população que a gente está dando a transparência para a nossa sociedade. O conselheiro do Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil, João Vítor de Paiva Bittencourt, encerrou o 14º Encontro Regional do TCM com a palestra sobre desafios, superação e capacitismo. Pessoas com deficiência, eu acredito, eu com T21 quero ser porta-voz das pessoas com deficiências, para ajudá-las a buscar seus objetivos. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.